Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o segundo episódio do quadro Minha Vida Por Onde Andei. Para quem acompanhou o primeiro episódio, eu conversei com o Lucas Rangers e ele foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Hoje nós vamos continuar falando de Estados Unidos, só que hoje com o viés feminino. Hoje eu estou aqui com a Ana Tereza Chiarato. Gente, estou muito feliz de entrevistar você, porque para quem não sabe, conheço essa menina desde quando ela tinha um aninho aí, acompanhei os aniversários. Então assim, gente, estou ficando velha, estou ficando velha, já estou entrevistando ela e está uma moça linda. Já foi, agora fora, estamos aqui, gente. A vida é muito louca, né, Nana? Muito. Primeiro é um prazer ter você aqui, eu estou muito feliz. Ah, é um prazer que eu venho gravar com você. Demorou, mas saiu o nosso vídeo aqui no Fica Dica, né? Nana, então para a gente começar, olha, estou falando Nana já, porque gente, eu chamo ela de Nana, então eu vou continuar chamando ela de Nana. Mas Ana Tereza, quando surgiu a vontade de você fazer intercâmbio? Então, eu sempre tive a vontade de conhecer uma cultura nova, além de ficar fluente no inglês mesmo, né? Então surgiu essa oportunidade de unir os dois e eu fui convidada para lá, então facilitou bastante. Você já tinha viajado antes, né? Já não era assim, então, um mundo desconhecido, né? Eu conheci algumas partes, mas era mais assim... Você já tinha ido para a Disney? Sim. Aquele Orlando, né? É, a gente fez uma viagem de carro por lá, mas para a Califórnia eu nunca tinha ido. Porque foi onde você ficou. Sim. Eu vou diferente do lugar que o Lucas ficou da outra vez, né? Você foi a um outro lado do estado, seria? É, sim, foi outro estado, eu acho. Então tá. Nana, uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Porque acho que a curiosidade das pessoas é a parte burocrática, como que funciona? Você ficou seis meses. Fiquei seis meses. Fiquei seis meses, né? O ano passado, foi recente, você ficou em julho, né? Você foi em junho? Sim, foi de julho até dezembro. Né? De 2019. E você ficou até dezembro. Então foram seis meses morando fora, longe da família. Mas como é que foi essa parte burocrática? Porque no outro episódio que a gente conversou com o Lucas, ele foi para uma agência. Você teve isso de agência? Você não teve, como é que funcionou essa questão de papelada para você poder ficar lá, poder frequentar a escola? Como é que foi? Então, como eu não fui para uma agência, eu fui ficar na casa de uma amiga mesmo, amiga da família, a gente fez de um jeito um pouco diferente. Então eu fui com o visto de turista para lá e depois a documentação toda foi dada para mim pela escola mesmo e facilitada pela senhora com quem eu estava morando. É, para quem não sabe, a Tereza, ela participa das filhas de Jó. Sim. Para quem não sabe o que é as filhas de Jó, fala um pouquinho para a gente. Então, é uma organização filantrópica para jovens, mulheres de 10 a 20 anos e a gente realiza algumas ações de caridade, enfim, e é meio que afiliada da maçonaria. Sim, e foi através das filhas de Jó que você conheceu essa família, vamos dizer assim, essa pessoa que você ficou nos Estados Unidos. Foi, foi isso mesmo. Ah, você foi para lá com o visto de turista, então? Foi para lá com o visto de turista e depois toda a documentação foi dada pela escola. Porque para eu conseguir um visto de estudante de lá, a escola seria meio que recomendada pelo governo, então eu não poderia escolher estudar na escola perto de onde ela morava. Entendi. Então a escola te ajudou nessa parte do banco para ficar lá os seis meses. E uma outra pergunta que tenho certeza que as pessoas estão me fazendo, assim, é... Essa questão financeira, você tem noção do quanto você conseguiu gastar, teve que pagar para ficar nessa casa, a escola, como é que funciona? Porque é uma pergunta que as pessoas têm esse interesse também da questão financeira. Você sabe esse valor mais ou menos? Então, eu sei que por uma agência ficaria um pouco mais caro. Sim, eu conversei com o Lucas, talvez a gente não falou valores, mas a gente é um valor... Sim. A gente fica, assim, perto dos 70, 80 mil reais. É, muito do lugar que você vai também. E o tempo que vai ficar também, né? É, mas como eu fui para a casa de uma amiga mesmo, a gente só pagou a passagem, então eu ia para lá e eu pagava energia, comida... Aquela ajuda de custo, assim. Mas a escola era pública, então. Então foi bem tranquila, assim. Foi bem tranquila. Muito legal. E, falando de escola, você frequentou a escola lá esses seis meses que você ficou. Você está aqui no Brasil? Você já terminou os estudos? Não, aqui no Brasil eu estou indo para o terceiro ano agora. Tá. E lá você continuou o que você estava fazendo aqui? Sim. E eu queria saber qual foi a diferença de estudar aqui no Brasil e qual foi a diferença de estudar lá. Qual foi essa adaptação, assim? Foi tranquilo, não foi? Como é que funcionou? A cidade que eu fiquei era uma cidade bem pequena, então todo mundo já se conhecia. Era meio difícil, assim, se enturmar. Mas depois de um tempo deu certo. A escola lá é diferente, o horário e as matérias. A gente pode escolher as matérias que vai fazer. Algumas são obrigatórias, mas a gente pode escolher. Então, isso eu achei bem legal. Mas, socialmente, assim, foi um pouco difícil no começo para eu me enturmar. Mas depois eu fiquei bastante amiga de outras pessoas intercambistas também. E tinha mais gente como você lá também, né? Sim. Que estavam na mesma situação, né? É bom que se unem, né? E deu para fazer amigos lá? Deu sim. Deu. Deu bastante. E já tem contato com essas pessoas? Estou mantendo contato com eles. Dá bastante saudade, mas estamos aí, né? Tem que ser. A galera que estava com saudade, inclusive, seu apresentador, aqui, eles estavam com saudade. Me falando, meu nome é quando você volta, né? Ficar perguntando direto para você. Porque eu falei, gente, como assim? Fica longe de seis meses. Muito tempo. Não dá. É muito tempo. Não dá. E qual foi a melhor experiência que você tirou, né? De você ter ido para os Estados Unidos, ficado esse tempo lá, que parece seis meses, parece curto, mas são seis meses longe da mãe, longe do pai, longe do irmão, longe de toda a família, dos amigos da cidade que estava acostumada. O que você tirou de melhor, de uma experiência que valeu para você? Eu acho que, de tudo e de tudo, foi o amadurecimento que eu consegui, que eu tenho me virado sozinha, e saber me relacionar melhor com as pessoas mesmo. Sai dessa zona de conforto que a gente está aqui e conhece todo mundo, as pessoas conhecem a gente, tem uma ideia de quem é, né? E lá não tem isso, né? E lá você tem que mostrar para as outras pessoas quem você é e como você é, além de ser corrigida, ser corrigida no inglês, ser corrigida em atitudes mesmo. É, uma coisa legal que você falou, ser corrigida no inglês, assim, porque desde que eu te conheço, né, de pequenininho, você já estuda inglês, né? Desde muito nova, você já fazia aula de inglês, né? Gente, eu confesso, eu não sei nada, eu nem vou para lá, nem me arrisco ir. Mas vamos aos Estados Unidos, se você for comigo, você ia ajudar a falar comigo, que aí lá. Mas, é, eu não sei falar inglês, assim. Você já estudou a vida toda, vamos colocar assim, inglês, né? Desde muito nova. E teve diferença, teve dificuldade chegando lá, mesmo estudando muito tempo? Chegando lá, eu percebi que o que de mais importante eu aprendi aqui nas aulas de inglês foi a pronúncia mesmo, que facilitou bastante. Mas lá eu aprendi muito vocabulário, e tudo. Coisas novas que a gente não tem noção de como aprender aqui, né? As pessoas que vivem nessa língua, né? Até porque língua, gente, lá não é uma coisa morta, ela está se evoluindo a cada dia, né? Então, quem era ativo, não vai muito além da gente que estuda aqui. Até nas escolas, na escola mesmo, eu aprendi as gírias, e tudo que a gente não aprende numa escola de inglês, né? Sim, que não tem como a gente nem saber o que ele citou as gírias de lá no Brasil, né? Não. A não ser que você tenha sido muito atual, que esteja indo muito para lá. Então, valeu a pena essa parte para o perfeitual. Valeu, valeu bastante. Se vira bem, sozinho, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo que fala em inglês. Dá para se virar. Dá para se virar. Muito bem, gente. Eu tenho orgulho de ser menina. Inteligentíssima. E uma pergunta que eu perguntei para o Lucas, lá que ele ficou nos Estados Unidos, agora eu vou perguntar para você. Teve alguma coisa que você imaginou que seria de um jeito e chegando lá era foi de outro? Você se decepcionou? Você falou, nossa, achei que isso ia ser assim e não é. Então, eu não me decepcionei com nada. Eu não me arrependi de nada. Mas eu achei diferente. Eu pensei que lá eles seriam mais mente aberta, que a gente fala, né? E não são. Pelo menos na Califórnia, onde eu fiquei. E eles não são muito receptivos, como a gente é do Brasil, né? Que já chega... Vem ser calor humano, é de abraçar. Eles são mais frios, né? Sim. Mas foi bom. Além disso, foi bom. E você foi bem tratada lá? A casa que você ficou, te acolheram bem? Você chegou a sentir muita falta na sua casa? Teve algum momento que você pensou, não, eu vou embora, vou embora. Eu não quero mais ficar. Aconteceu alguma coisa assim ou não? Assim, não. Eles me acolheram muito, muito bem. Fizeram festa de aniversário pra mim. Usavam camiseta do Brasil. Tudo bem bonitinho. E, nossa, eu amei demais ficar lá com eles. Foi muito bom. Nessa casa que você ficou, eram quantas pessoas? Era só eu e uma senhora, de uns 60 anos, mais ou menos. Então, ela me levava bastante pra sair com as amigas dela, essas coisas assim. Sim. As amigas senhoras, né? As amigas senhoras, jogar aquele bingo. E tinha como sair com os amigos jovens da escola? Então, a cidade que eu morava ficava a 15 minutos da escola. Então, a maioria das pessoas morava na cidade que a escola ficava mesmo. Sim. E, então, ficava um pouco difícil sair, assim. Mas lá, com 16 anos, todo mundo já dirige, então facilitou. Então, e você conseguiu ir pra escola andando ou você ia lá e eu te levava? Eu ia de ônibus. Então, tinha que se virar, né? Com essa questão do ônibus e tal. Legal. E, depois de tudo isso, desses seis meses lá, eu queria saber se você tem vontade de voltar a morar ou trabalhar daqui a um tempo. Porque, gente, essa menina tem certeza que ela vai ganhar o mundo, assim. A gente não precisa da Ana Tereza. Mas, qual que é a sua vontade em relação aos Estados Unidos? Eu acho que meu plano pra agora é conhecer alguns outros países e depois decidir. Mas, Estados Unidos, por enquanto, é só pra viajar e visitar mesmo. Tá certo, gente. Nosso tempo é curto, mas, assim, adorei ter você aqui. Ah, eu que adorei. Eu tenho, assim, pra mim é o maior orgulho, assim, gente. Eu fico aqui babando nela, porque, como eu falei, quem me conhece sabe a relação que eu tenho com a Nana, assim, a gente se conhece. Eu conheci ela desde que ela nasceu, gente. Então, você imagina, meu orgulho ver você, que ela ainda tá, assim, uma menina linda. Ela não é só linda, ela é engajada, ela é inteligente, ela é incrível. Assim, acho que o mundo precisa de você. Você tem que ganhar o mundo mesmo, assim. Porque, gente, essa menina, ela é incrível, assim. Quem conhece sabe o quanto que ela é inteligente, o quanto que ela é incrível. Isso eu vou ficar falando aqui, eu vou ficar mais dez minutos aqui falando só do quanto eu gosto dela. E quando a gente tem carinho pelo outro, né, pela família, minha família, minha família dela. Enfim, obrigada por você ter participado aqui do Miniquadro Minha Vida Por Onde Andei. E se você que tá nos assistindo conhece alguém, ou você mesmo se mudou, passou um tempo fora, ele não precisa ser só nos Estados Unidos. Pode ser aqui dentro, outro estado, outra cidade, que seja de que próximo, quer contar pra mim, quer dividir essa experiência com a gente. Então, entra em contato comigo lá pelo Instagram, que é o arroba Gustavo de Oficial. Quer deixar o Instagram, né? Eu quero. O meu é o arroba at.kierato, que é C-H-I-A-R-A-T-T-O. É isso aí, gente. E correm lá no Instagram, a gente vai ter a nossa foto agora lá, vai ter o arroba Dona Tereza, vocês sigam ela lá. E claro, se assistiu até aqui, gente, não deixa de dar o seu like e assinar o canal, porque tem muita coisa bacana aí. Dona, mais uma vez, obrigada. Obrigada, eu. Tchau, gente.